Dessas cordas musicais, sai um pouco da história das festas mineiras. A viola é um instrumento importante nas celebrações populares e hoje o Terra de Minas vai contar um pouco de quem faz essa festa. São casos de violeiros que ajudaram a manter viva a tradição do instrumento pelo Estado. A viola que virou tema de concurso no programa é a peça que compõe até as paredes da casa desse colecionador. Ele vai contar pra gente as lendas que cercam o mundo dos violeiros e vai mostrar as curiosidades das peças que conseguiu recuperar e preservar. Tem ainda um pouco mais dos finalistas do concurso de viola do Terra de Minas e os vídeos enviados pelos nossos telespectadores com situações que mostram toda a beleza do nosso Estado. Pode aumentar o som que hoje tem muita música no programa. Eu sou um verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver o altar dessa fonte Sou do seio de Minas, desse estado um diamante Olá! A viola faz parte do dia a dia de várias pessoas em Minas Principalmente de quem preserva as festas importantes para o Estado Na Folia de Reis, por exemplo, é a viola que dá o tom das celebrações Então agora a gente vai conhecer um grupo que faz de tudo Para mostrar a história desse instrumento musical No Brasil é conhecida por vários nomes Viola sertaneja, viola de dez cordas, viola caipira Chegou com os portugueses no século XVI Era um instrumento de catequização dos índios Com o tempo ganhou território Percorreu estradas no lombo de burros e mulas Conquistou corações José Dimas, seu Odorino e seu Jorge Os três têm uma forte ligação com a viola Cada um à sua maneira Dimas é historiador, músico e participa da Associação de Violeiros de Betim A viola faz parte da identidade nacional Formação da identidade nacional Um povo, para ser povo, uma nação, para ser nação, precisa de identidade E a viola, ela é Ela é um elemento muito importante nisso aí Nesse contexto todo A gente estava falando no início lá Da vinda dela para o Brasil Com os colonizadores Segundo os estudos aí Para atuar na catequização Depois o caboclo Que foi o encontro de índio com o branco Se engraçou com a viola Começou a usar a viola e tocar do seu jeito De forma autodidata Como ele que aprendeu a tocar o instrumento sozinho O músico expressa com a viola tristeza, alegria Como na Folia de Reis e no Congado E seu Odorino tem o pé nessa tradição Na exposição de Congado da Casa de Cultura de Betim Ele foi homenageado É esse aí em papel marchê O pai dele era folião O velho não deixava As crianças ouvir a conversa dos velhos Quando eu estava conversando Tinha um banco Então eu sentava e conversava ali E a gente não podia estar perto Mas toda a vida Eu tive a situação de poder aprender Aquilo que eu estava Ensinando, que eu estava conversando Eu estava com essa idade Eu estava com 10 anos Aí eles conversando lá Fazendo as orações Fazendo a explicação de viola E a Folia de Reis E tinha um buraco na parede Então do buraco eu olhava e escutava eles falando Então o pai me viu Falou, meu filho Sai daí que não fica Ouvindo a conversa dos mais velhos Aí eu saí para fora Falei, pai Hoje o senhor pode até me bater Mas se eu não aprender com o senhor Com quem eu vou aprender? Aí o pai saiu Você afastou para um lado Você veio aqui Mas piano para o outro lado E me pôs no meio Toda vez que você não vai chegar aqui Você vai E chegar junto com o senhor Para você poder aprender E aprendeu Eu pegava a viola Eu não sei até fazer o que ele fazia Eu pegava corda para corda A viola Ele falava as cordas da viola Prime, priminha, toeira, bordão e bordanete Então eu falava dessas cordas Que as crianças tocavam E ele fazia as orações Muitas pessoas Às vezes chegavam Dor de dente Zipele Estava passando mal Chamava ele Ele levava o violinho E fazia as orações E manda mais a fé Então quem tem a fé Sarava Na festa popular A viola tem um papel importante Deus te sabe Casa santa Onde Deus fez a morar Onde Deus fez a morar Onde mora o calibente E a rosa consagrada E a rosa consagrada A viola tem uma intenção E a mão Minha sua mãe Minha sua mãe Onde mora o calibente Sinto Minha sua mãe Mas é uma defesa E o que ele fazia Onde mora o calibente E a gente fazia Onde mora o calibente Minha noite já seria, minha noite já seria, São José, Nossa Senhora, já ficou muito contente, já ficou muito contente, recebeu bela visita dos três reis de Oriente, dos três reis de Oriente. Já votou no concurso de viola do Terra de Minas? São três finalistas, o Léo, a Letícia e o Vitor. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais do talento desses três violeiros, começando pela Letícia. Música Gostou da Letícia? Para votar nela é só entrar em nosso site. O endereço é globominas.com.br barra terra de Minas. Aproveite para conhecer mais sobre os outros dois finalistas. A votação termina no dia 10 de dezembro. Participe e escolha o vencedor do primeiro concurso de viola do Terra de Minas. Música Depois do intervalo, há paixão pela viola que atraiu um colecionador. Vamos conhecer uma casa onde as paredes são cobertas de pedacinhos da história musical de Minas. Imagine como seria a casa de uma pessoa que é apaixonada por viola. Nas paredes, violas de todos os tipos e formatos, pois é assim que vive um colecionador que adora recuperar as histórias e lendas por trás de cada instrumento. É um símbolo da música popular brasileira que seu Jorge cria com muita dedicação. O fato de não enxergar parece não interferir no talento. Deus não frio conforme cobertor. Esse ditado popular é muito lógico. Muito lógico. Deus não desampara ninguém. Você pode estar certo de uma coisa, vocês todos podem estar certos, os espectadores todos. Você pode ter problemas e mais problemas. Se você tiver vontade, você supera aquilo. Talvez não do jeito que deveria, mas que dá para satisfazer, dá. Então, o problema é da pessoa não enxergar o que vai acontecer. Então, o outro sentido nosso, que é o sentido auditivo, fica mais aguçado. Ele usa a partitura em braile para tocar. Já até gravou um CD. Eu memorizo de 10 em 10, 8 em 8 notas musicais primeiro. Aí, quando você decora aquilo, é que você passa para o violão. Tem tanta habilidade com os dedos que é professor de violão. Mas é a viola a sua grande paixão. O mesmo sentimento tem esse músico e também colecionador. A paixão pelo instrumento começou em 2001. Desde então, Cláudio coleciona violas. Ele tem 139 que vieram de várias regiões do país, principalmente do interior de Minas. Algumas, nem corda tem. Mas, para ele, isso é apenas um detalhe. O que mais importa é a história de cada uma dessas violas. Eu pesquiso tanto as violas em si, o instrumento em si, quanto os luthiers, os artesãos da época. Por exemplo, essa viola aqui é uma viola da época do Império. Ela é de 1930, mas o artesão confeccionou, construiu o instrumento e nasceu em 1860. Então, ele tocou o Dom Pedro II em 1880. Então, eu pesquiso a história dela, a essência da viola. E onde você conseguiu essa viola? Essa viola foi na cidade chamada Passatempo. Aqui, no sul de Minas, próximo a Carnópolis. É uma viola muito interessante. Eu creio que é uma das mais conservadas no país hoje, essa viola. Ele tem vários modelos de violas de Quieluz, produzidas na região onde hoje está a cidade de Conselheiro Lafayette. As oficinas mais famosas pertenciam às duas famílias da região e ganharam fama. Então, essas violas eram confeccionadas lá desde 1830, por aí já tinha o pessoal confeccionando essas violas. A viola é um dos instrumentos mais antigos que existe a viola. Ela é desde o século XV. O violão surge a partir do século XVIII. Então, a principal característica é que o violão, na verdade, esse nome de violão é só no país e em Portugal. Só no Brasil e em Portugal. Por quê? O que é violão? O violão seria uma viola grande. Porém, ele não tem as mesmas características da viola. O violão são de seis cordas, né? E são cordas simples. E a viola são de 12 ou de 10 cordas. A principal é essa. A caixa de ressonância geralmente são maiores também. Por isso que ele tem essa analogia do violão grande a uma viola grande. Isso surgiu no norte de Portugal, tá? No século XVIII que apareceu o violão. Então, a viola, desde o século XV, é um dos instrumentos mais antigos que nós temos a viola. Essas fitas muitos violeiros usam para enfeitar e o outro tem um lado religioso e o lado profano também. O religioso é as folias de reis, os ternos, as guardas de congado que utilizam essas fitas. Por exemplo, a fita azul significa Nossa Senhora, né? Que é da mesma cor do manto da Nossa Senhora. A amarela, a vermelha e a verde são os três ex-magos, né? Que no nascimento de Jesus foram visitar Jesus. A rosa é São José, a branca é Jesus Cristo e a marrom é para tirar uma olhada. Então, esse é o lado religioso dela, né? E tem o lado profano. Porque todo violeiro que usa uma fita preta é porque ele fez o pacto com coisa ruim. Violeiro que se preze sempre carrega o chucalho da cascavel dentro da viola. É isso mesmo, Cláudio? Isso. Inclusive, tem um aqui dentro, né? Que eu utilizo. Geralmente, o chucalho eles usam para tirar mal-olhado, sabe? Muitos falavam também que fazia o pacto também, né? Você pegar um chucalho da cascavel e pôr dentro do búdio dela. Alguns colam com cera de abelha para ele não se movimentar e outros deixam ele solto lá dentro. Uma viola dessa daqui você paga ou você ganha? Olha, eu já tive algumas eu ganhei, mas em torno, assim, de umas duas ou três. Geralmente eu tenho que comprar. Porque o violeiro, ele é apaixonado por viola. Ele batiza a viola, a violeira tem nome. Ela pede para ele um ente querido, né? A viola é isso. Por isso que essas violas duraram até hoje, para ele ter uma ideia. Imagina o que é que conservam a viola durante 100 anos, né? Então, assim, passou de geração em geração, mas muitas famílias não mantiveram a tradição de tocar o instrumento. Então, o violeiro faleceu há 20, 30 anos e essa viola ficou guardada lá. Alguns casos, né? Algumas violas que eram até de tropeiros, né? Então, a família não manteve essa tradição de tocar o instrumento. Eu adquiro através dessas famílias que a família está fazendo esse museu. Hoje, nós já mostramos um pouco do talento da Letícia, uma das finalistas do concurso de erviola. Agora, é a vez do Vitor. A história do Vitor. E aí, acha que o Vitor pode ser o vencedor? Então, vote. É só entrar em nosso site. O endereço é globominas.com.br barra terra de Minas. Aproveite para conhecer mais sobre os outros dois finalistas. A votação termina no dia 10 de dezembro. Participe e escolha o vencedor do primeiro concurso de viola em terra de Minas. E a seguir, além de contar mais histórias de violas, vamos ver os vídeos que você enviou para a gente. São registros da beleza em Minas. Já, já. Estamos de volta com o Terra de Minas, que hoje está contando a história dos violeiros e das suas violas. Antes do intervalo, nós conhecemos um colecionador. E agora, ele vai mostrar os instrumentos mais curiosos do acervo, peças que ele guarda para as próximas gerações. Todas têm nome e têm uma história. Eu te falo a 139. Me fala dessa, por exemplo. Essa aqui, por aqui, parece a chamora em linha. Porque é uma viola que ficou pendurada também ao lado do fogão a lenha. E ela ficou meio dessa cor. Mas, na verdade, é uma viola de pinho. Ela é de pinho do Paraná. Então, a cor real dela não é essa. Não é essa. Ela ficou escura por causa da fumaça da lenha. Então, aí eu batizei ela de moreninha. É uma viola muito bacana. Ela foi construída, confeccionada na Serra do Cipó, na cidade de Baldin. Tinha muita tradição dessas violas. E umas coisas que chamam muita atenção. Essas machetarias, igual aqui. Está vendo? Com fraçõezinhas. Está vendo? Um de cada lado. E como é que você chegou até ela? Essa aqui foi através de informação. Aquela questão de boca a boca mesmo. Uma pessoa te falou? Isso. Que falou? Que o outro tinha. Aí eu cheguei lá duas vezes no mesmo dia. Para você ter uma ideia. Então, eu cheguei lá nesse local. Era um neto do violeiro. E ia estar me passando essa viola para o museu. Eu comprei ela, naturalmente. E cheguei lá, uma tia não estava. E geralmente tem que ter autorização de todo mundo. Mesmo que ninguém não toque, todo mundo da família tem que dar ok. Porque senão a pessoa não vende. Aí eu cheguei, rodei 100 quilômetros. Cheguei até lá. Ah, minha tia não está aqui. Agora não tem como falar com ela. Eu voltei de novo para minha cidade natal, que é Betim. Aí, por celular, eu consegui falar com a tia dele. Não, pode pegar a viola e tal. Deixa que pague direitinho e tal. Eu voltei de novo. Então, eu rodei quase 300 quilômetros no mesmo dia por causa dessa viola. Qual que é o nome dessa e de onde ela é? Essa aqui chama Aparecida. Essa aqui foi na Serra do Cipó. Ela tem até o nome que é Aparecida, né? Maria Aparecida. E essa viola aqui, na mesma região que eu consegui ela, no dia foram duas. Tem uma outra que tem uma história muito interessante. que o violeiro, ele comprou a viola, né? Junto com essa aqui. E na beirada do Rio Cipó, tinha um lobo seguindo ele. Então, provavelmente... Aí, a preocupação do violeiro é como que ele ia fazer para se defender desse lobo. Ele teria que quebrar a viola, né? Então, assim... Aí, a outra, né? Eu coloquei o nome dela de Lobinha e essa ficou Aparecida, porque é da mesma região. Em alguns lugares, o Claudio conseguiu comprar a caixa onde a viola ficava guardada. E é a caixa original, né, Claudio? Essa é a original. E interessante, Fabiana, que é mais... Às vezes, é mais difícil conseguir a caixa que é o próprio instrumento, né? Porque as pessoas jogam fora. Jogam fora, não tem um cuidado. E eu tenho em torno de oito dessas caixas, né? E é a caixa original mesmo, que até hoje, né? As pessoas hoje mantêm até essa tradição dessa caixa. Você pega instrumentos novos hoje, eles são de papelões, né? E com esse mesmo formato aqui, que às vezes remete até a um caixão de criança, né? E é de madeira, né? É de madeira, de madeira maciça, né? Ela pesava mais do que o instrumento mesmo. É de instrumento. Essa é de onde? Essa viola, ela é feita pela família Meirelles, que eram as antigas violas de Queluz, né? Atual conseguido da Faete. E era de um tropeiro da Serra do Cipó. Então, assim, eu filmei algumas pessoas contando sobre esse tropeiro. Ele subia a Serra do Cipó, né? Com as tropas de burro dele. E essa viola sempre com a caixa, né? Amarrada ali na cangalha do burro. É uma viola muito interessante, em torno de 1900s, início do século XX, por aí. É uma das mais antigas? Provavelmente sim. Essa é uma viola de coxo, né? É a tradição do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, eles pegam a madeira, escavam, põem um tampo e ela é baseada no alaúde. Então, é uma viola diferente das violas caipiras de hoje, mas que tem muita tradição do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tem até uma que leva o nome da filha. Então, essa viola aqui é uma homenagem que eu fiz à minha filha, que foi, por incrível que pareça, foi no dia do aniversário dela. Eu fiquei sabendo essa viola, é de um capitão de Congado. Ele faleceu, isso aqui é uma viola de 1963, também da Serra do Cipó, feita em Baldinho. E, por coincidência, foi no dia do aniversário dela, né? Ela faz o aniversário no meio de agosto, aí eu quis fazer uma homenagem a ela. Qual que é o nome dela? Alice. E mesmo tão pequena, Alice já se afeiçoou ao som e ao instrumento. Se depender do pai, a filha vai seguir os passos dele. A viola hoje é a minha vida, né? Hoje, eu não saberia fazer outra coisa a não ser cuidar dessas violas. Para mim, eu quero deixar esse museu, sim. Para as próximas gerações, para conhecer essa viola. Então, você pega a minha filha hoje com dois anos, ela conhece uma viola de Queluz, conhece uma viola paulista, conhece uma viola de coxo. Então, eu não saberia se ela iria conhecer ou não essas violas, se não for através de um museu. Essa é a minha intenção. É você quem vai escolher o vencedor do concurso de viola promovido pelo Terra de Minas. São três finalistas. Vamos conhecer agora um pouco do talento do Léo. Tchau, tchau, tchau. Gostou do Léo? Para votar nele, é só entrar em nosso site. O endereço é globominas.com.br barra terra de Minas. Aproveite para conhecer mais sobre os outros dois finalistas. A votação termina no dia 10 de dezembro. Participe e escolha o vencedor do primeiro concurso de viola do Terra de Minas. É hora de ver os vídeos enviados por você para o nosso programa. A Lauriane mandou para a gente as imagens de um tucano que vive solto no sítio da família dela, em Matheus Leme, na região central do estado. O nome dele é Chicão. Olha que graça, ele até come na mão dela. Ela contou para a gente que resolveu mandar o vídeo para mostrar como ele convive bem com as pessoas. A Eliane resolveu dividir com a gente a tranquilidade que ela encontra quando visita os avós dela em um arraial próximo à cidade de Sericita, na zona da mata. A água caindo forma um pequeno lago e traz muita paz. Você também pode participar do Terra de Minas enviando um vídeo. A gente quer conhecer as belezas da sua cidade ou as curiosidades que chamam a sua atenção. E já que nós estamos no mês de dezembro, você pode mostrar para a gente a sua decoração de Natal. Então capriche no vídeo. É só enviar para globominas.com.br barra terra de Minas. Basta clicar no ícone Você no Terra no fim da página. A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. A gente volta na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Agradecimentos por Querida Criança de Deus